Hoje vamos ser louvados, serada a glória, não obedamos a nossa vida, a nossa glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estou muito feliz de poder vim celebrar a missa nesta paróquia. É a primeira vez que eu venho a convite do Pai do Pai de Vídeo. Para mim não é a falta de vir aqui. Glória a Deus da igreja, viva a terra, vamos aos hermosos, luz que brilha para a luz. Meus hermosos e minhas hermosas, mais uma vez eu quero saudar muito cordialmente o Pai do Voto de Vídeo. Claro que nesta paróquia, e cumprimentá-lo por todo o trabalho que ele faz aqui, há tantos anos, esta paróquia bonita e viva, que está dando sempre os seus frutos de vida cristã também, como eu dizia no início, também em termos vocacionais. Interessante que o Papa dizia, há poucos anos atrás, ele dizia que uma paróquia, ela só se torna madura, adulta, plena, não tinha que começar a também produzir vocações, vocacionar os padres religiosos. Então é a hora de dizer que já é uma paróquia madura, é uma paróquia realmente viva. Isso, essa paróquia aqui tem demonstrado. O fato maior que você queria ter do que pertencer a Deus. Dizeria que eu pertenço a Deus. Como escreve alguns caminhões, às vezes, desculpe se eu lembro isso, mas eu acho sempre muito bonito, que diz assim, atrás do caminhão, diz assim, Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu sou filho do, quer dizer, eu sou filho do dono do mundo. Isto é reconhecer profundamente as coisas. Isto mesmo. Nós somos os filhos do dono do mundo. Nós somos seus filhos. E coisa mais digna do que isto, sermos filhos de Deus. Suas criaturas, mas também seus filhos. Suas imagens, mas também seus filhos. Suas filhas. E nós esquecemos isso no dia a dia. Nós deveríamos ter um relacionamento muito mais forte com Deus. De alegria e felicidade de sermos dEle. De Ele cuidar de nós. De Ele nos amar, porque se Ele nos chamou à existência, porque Ele nos ama. Se Ele nos salvou por seu filho, porque Ele nos ama. E se Deus nos ama, o que mais nós queremos? Se Deus nos ama, o resto tem pouca importância. Porque então tudo vai dar certo. Apesar de todos os problemas e tudo mais. Mas sabendo que Deus nos ama, nós temos confiança absoluta nele. Porque Deus nos ama. E o amor dEle é perene. O amor dEle não vai ser infiel. Deus será sempre fiel. Nós é que nós somos perseverantes. Deus sempre. Deus não ama apenas os povos. Deus ama todos os seus filhos, mesmo aqueles que são povos. O amor dEle não vai ser infiel. 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 Amém. 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 Amém.